Boa tarde, pra todo mundo, o prazer é meu, o prazer é meu, o prazer é meu, o prazer é assim, quem jogou comigo, que eu não sabe disso, sim, o Marcelo, e a saída da série que eu assistente lá no tempo, que eu fiz o sério, o Marcelo, e a 2017, eu acabei de ser um negócio que a gente fez um ano, mas enfim, na pandemia eu voltei, e a verdade que eu acabei voltando pra Braceta, pra Parabéns, e assim, aqui é um lugar que foi esse ano que foi feito na minha atuação, aqui muitas das coisas que eu saí, a minha cabeça formatou na residência de Deus, isso que vocês estão começando agora, que eu referi a mim, transformador, e tem um prazer pra ficar com essa aula, com essa aula que eu entendo, e aí eu ia até fazer com o Marcelo, Marcelo, cara, você tem uma parte sobre isso, se eu pensou sobre medicina, eu fiquei pensando, se eu fosse mais de três, quando eu era, três, três, e aí, na essa mente, eu ia olhar pra você e falava, meu, não, não, assim, eu era tipo do cara que, no sexto ano, eu era um cara muito temático, só queria saber de uma coisa, que era basicamente um medicina. Então, se eu não tinha doença, 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 não tinha doença. Se eu não tinha doença, não tinha doença, não tinha doença. Você insecure, a gente teve que fazer hom aproximadamente a doença, não tinha doença, não tinha doença, não tinha doença, não tinha doença. Com esse concurso que não tinha, de como necessariamente mudou o negócio de tivê-lo. em um roteiro. Em um roteiro, eu vou começar no meu porquê. Porquê me falar uma aula de reflexões sobre esse ano? E aí eu vou fazer algumas breves reflexões e eu quero ser bem inquietivo aqui falando um pouco sobre doença, paciente, proteína, mas equipe e sistema de saúde. Então, porquê? Porque eu acho que o Marcelo tem a variar para a pessoa que é uma pessoa de noite que é uma pessoa que faz com o livro. Vai ficar certo de fazer uma aula com o texto de texto. Eu acho que o jeito do mundo é muito fácil de responder isso. É isso aqui. Não sei se vocês já viram, que agora é mais de três vídeos do texto de lei e você vai apresentar até o filme. Na minha opinião, esse livro é muito de você atrás para entender o que está certo. é... É... A Rana Ayles, ela era um filósofo, ela era alemã, ele vivia, e ela morava na Alemanha, um nazista. Ela não era um bom lugar que a gente morava. E... Enfim, ela se creu, né, porque o exemplo foi de concentração, de concentração na presença, e tem que perecer, sem que perecer, porque ele é mais para a pessoa moderna. se ele é organizada em uma Alemanha, porque ela começou a organizar, tem um momento super patente na vida dela, ela vai, ela vai, não era um campo de concentração na presença, só tendo a ser tomada por os nazistas. Ela tem um campo de concentração só de mulheres. E aí, mas era um campo de concentração da França, que a França, antes de cair, ela já começou a vários movimentos antissemíticos, eles, tem todos os judeus, judeus alemães. Os alemães, os judeus, e os alemães. Estavam morando uma França. E aí, a França caiu. E os nazistas tomaram. E ficou, tem um dia, naquele campo de concentração, que ele disse, o dia que tinha que acontecer. Tem um dia, que eu tinha que ter um campo de concentração, porque assim, os governantes estavam tomando contra a concentração, o governo caiu. E o país foi tomado por um outro país. Então, ficou uma situação, e agora? O que a gente vai fazer? E aí, as brasileiras viraram a Hannah Arendt, virou para elas, e falou assim, pessoal, vamos sair daqui. E aí, vamos sair daqui. E aí, você está, você está aqui, está muito. Você está, você está, você está. está no meio do campo, na presença, não sabe o que está dentro, você vê, a presença está atrás, não vê o caminho. São loucas, você está louca, você vai sair desse lugar, a gente vai ficar aqui, quem sabe, talvez melhorem, e não vai ficar aqui orar. Só ela e mais duas mulheres que saíram desse lugar. Elas saíram andando. A porta estava perto, e depois o da irmã do Sul e eu, todos nós vamos ficar lá do carro. Enfim, o cara está vivendo muito louca, mas essa mulher, ela está um pouco sobre coragem. Dá para piorar. Vocês vão entender muito o que é isso que tem. Sempre dá para piorar. Mas, enfim, não é isso que eu estou falando, você vai passar aí, muitas vezes, passar aí o que é isso que tem na vida dessa mulher. Mas é depois, passou a guerra, não sei o que, ela foi, foi nas seus unidos, e aí, esse cara aqui, o Orrin, ele estava, era um, é um patente nazista. o responsável por montar todos os fluxos que tem, que levavam os trens cheios de judeus para as portas de concentração, mas o negócio tinha que ser muito bem feito, porque, veja, olha, o Orrin, o Saul descreveu o negócio. O negócio é o seguinte, a mão é a liga dos nazistas. Você tem um forno que queima os judeus. Só que o forno tem uma capacidade de queimar no máximo seis pessoas por hora. Bom, se você chega com um trem muito cheio, as pessoas ficam esperando muito tempo. Você prejudica o processo. Como você melhora a eficiência no processo? Aí, pergunta, na gestão. Como você melhora a eficiência nesse processo? O Artin resolveu esse problema. Ele criou um sistema brilhante de eficiência dos trens que não ficavam esperando muito tempo, mas também não ficavam esperando na cidade muito tempo. Então, chegava e ia para o forno e funcionava super bem. Ele fez isso no terceiro rádio. E fez essa lógica envolvendo todo o terceiro rádio. E esse cara acabou a guerra. Esse cara sumiu. Como tantos outros, foi encontrado na Raíca Latina. Talvez o maior dos criminosos de guerra viveu e morreu em paz nesse país. É, o nosso. Mas o Eichmann não. O Eichmann foi para a Argentina. Vocês foram para a Argentina. Mas aí o Mossad, serviço secreto israelense, descobriu o Arquina. Eles fizeram uma baita de uma estratégia que eles foram é, foram refiados na Argentina e em paz na Argentina sem permissão do governo e capturaram o arquino da Argentina e levaram a gente a estar. É anunciado o campo com uma alta patência nazista responsável por mandar todas as nossas pessoas de Israel e de Deus para o campo de concentração tentar preso aqui em Israel e ser julgado televisionado por muito tempo. Uau! A Hannah Arendt, ela estava nos Estados Unidos, ela virou e falou assim, eu quero cobrir isso, mas ela foi enviada em New York para cobrir isso. E nessa cobertura, ela montou esse livro, ela escreveu esse livro, A Ito e Fície de Luzalém e ela chegou numa conclusão que é brutal na época e super polêmica. A conclusão dela é que o Eichmann não era uma pessoa nova. O Eichmann, esse cara, tem essa monstruosidade, esse cara, ele era um pai de família super cordial para os filhos, ter um bom aviso, ter um bom vizinho. Ele tratava palavras bem. Ele tratava bem até os judeus que ele convivia na realidade dele. E aí, eu pergunto como essa pessoa e o outro não. A resposta da Ana Aide é o que ela se chama a banalidade do mundo. O que ela chama atenção é que qualquer um de nós podemos nos tornar águias. O mecanismo que nos entende tornar águias chama-se regras. É quando as pessoas começam a seguir as regras só para seguir as regras, aí tem uma capacidade infinita e nos tornar monstros. Sente as suas poderes, verdadeiras, legais, que nós tudo. E aí, que ainda assim pode se encontrar. Eu acho que para quem está entrando na UTI, você tem que me gravar. Porque guardando as devidas proporções, é que pode simplesmente seguir as regras, fazer verdadeiras lucros que você base. Então, se a regras é assim, o que eu falo por isso, a regras é assim. o que nos previne é justamente a capacidade de refletir. É fazer perguntas, mas espera aí, será que isso está certo mesmo? Por isso que eu acho que essa aula é. Então, quero aproveitar isso e dividir algumas reflexões que eu tenho sobre esses temas que vocês vão enfrentar mais dia ou menos dia e já deve estar em três dias. Vá para eu que eu queria falar sobre doença. Vocês vão falar muito mais coisas sobre isso, mas até tratar alguns visões. Porque assim, a história da medicina por greve, a medicina é uma função muito velha. Ela tem pelo menos dois mil e quatrocentos anos. Sempre na doença. nessa fase pré-scientífica que durou mais ou menos dois mil e duzentos anos. Ela basicamente aglutiveou. A gente tinha muitas certezas. E a gente comprovava muitas coisas. Por exemplo, como vocês sabem, eu vou dinamica, vamos ver o sistema cardiovascular. Como vocês sabem, o sangue é produzido no fígado. O sangue produzido no fígado vem dos espíritos naturais e passa do fígado. E aí o sangue sai do fígado. E aí quando ele sai do fígado ele vai pro coração. E aí ele chega no coração e como vocês sabem que tem o furameopal e tem um certo bem fininho mais do peradrial vem os espíritos animais ou os espíritos vitais e o coração o sangue passa do coração direito pro espelho como vocês sabem. E aí ele continua subindo e ele sobe pro cérebro. E aí vem os espíritos animais e aí ilumina as pessoas com a vida com o dono da vida e ele é destruído o fluxo com essa vida. Esta teoria que é a teoria dominante do sistema frágil circulatório por 2.200 anos. E mais ainda essa teoria foi comprovada. Os médicos da Idade Média Bolonha por exemplo eles tem uma famosa de medicina desde o final do ano do ano mil e eles faziam a dissecção e eles comprovaram isso que o Galeno escreveu que é que existe o escritor eles abriam e viram o coração e falaram aqui ó o meu meu avó patente está vendo como está certo o sangue passa da direita da esquerda e comprovou essas teorias e outras inúmeras diversas maneiras isto era a fase pré-científica ainda nessa ideia pré-científica a ideia central da medicina era o equilíbrio entre os humores então eles tinham alguns grandes humores o sangue a pílice a linfa e como vocês sabem a pílice negra elas não tinham ninguém nunca achou mas tenho certeza que elas só não tinham que ter a fase afinal de contas quando você tem o desequilíbrio e tem um excesso de pílice negra a pessoa tem ou câncer ou depressão na teoria do moral de Paulides Aristóteles ia falar mais disso Galeno que ele fez e é esse grande equilíbrio entre os humores que dá o nosso estado de saúde essa era a visão dessa o que aconteceu no Renascimento o mundo sabe do Renascimento das obras artísticas do Renascimento tem muita coisa legal como as pessoas falam da Revolução Científica a Revolução Científica nesse momento ela começou com as pessoas olhando das estrelas e ao invés de pegar a teoria coerente lógica bonita e comprovar a teoria tem no lugar uma ordem que as pessoas eles primeiro pegaram os fatos as estrelas e marca a posição delas no mapa e aí depois você vê não está comprovado você tem que refutar é isso o grande porco comprovar a gente consegue comprovar o que a gente quiser tem gente que até hoje consegue comprovar toda a gente por cima do Covid agora refutar é este papel da ciência você tenta refutar a sua boa ciência se você não consegue refutar a hipótese é isso que é fazer a hipótese não é comprovar vocês não comprovam que a gente comprova e foi a partir disso olhando os fatos medindo os fatos e tentando refutar a hipótese que a gente conseguiu ver que a terra não era o centro do universo e que a gente conseguiu colocar tudo num sistema que era observável mensurável e você conseguia fazer uma predição uma teoria que não era total e aí você colocou tudo isso num sistema um gênero colocou tudo isso num sistema e veio aquela física que a gente conhece enquanto isso o mesmo fenômeno apareceu na nossa profissão porque enquanto tinha em Copernic que olhava para as estrelas tinham outros por exemplo adversários que olhavam para o corpo e começou a mapear o corpo o primeiro atlas de anatomia da história humana é o equivalente de mapear o céu e do mesmo jeito isso começou a tentar refutar a partir dos fatos e não das teorias e a gente derrubou a ideia aquela ideia que a ideia é que a ideia é bizarra que eu perguntei para vocês que durou mais de dois mil anos e a gente entendeu se não a cada uma próxima não se entende até hoje para o corpo tudo isso aí marca uma nova linguagem que ela é apoiada no exército isto é o grande salto da ciência e o grande salto da medicina que se tornou sem frutas e que as pessoas começaram a enxergar essa medicina como um grande sistema de folias porque nada nada tem aquela física que Newton que ele está aprendendo no colegial nos mostra é uma física de sistemas lineares e você tem uma equação linear força igual massa deve ser aceleração deve ficar física igual índice só por vezes frequência e você vai muito em equação lineares só que isto funcionou por um pedaço bem estreito do universo e isso funciona também por um pedaço bem estreito do paciente é basicamente quando a situação está muito perto do equilíbrio quando a situação está muito longe do equilíbrio essa ciência reterminística linear ela simplesmente não funciona quer ver um exemplo lembra aquele exemplo que a gente tinha no colegial tem um canhão que atira uma bala de 5 quilos com uma velocidade não sei quantos 10 por segundo não sei o que um canhão tem uma definição de tantos considera a gravidade 10 mais de segundo quadrado em que momento que a bala atinge o chão tempo 07 e números de 53 metros adiante só que para isso funcionar isso é lindo só que você tem que ter uma pequena frasezinha no final do enunciado considere condições normais que são desconsidere o atrito o vento a irregularidade da bala da ranhura do canhão se o canhão está enferrujado ou não se você coloca um ventinho ali o seu negócio vai tudo bem se você colocar incertezas nesse problema a sua capacidade de previdência nos sistemas lineares ela fica pior do que a letra isso é um mundo científico o mundo científico começou com o Einstein quando ele começou a enxergar que por exemplo tinha um programa que era um problema que tinha inclusivo do monstico do criminal do dele o criminal do dele não foi para a real do céu o negócio vai ser muito grande você pega um grande pólen e solta o grande pólen em uma lâmina de água para onde vai o planeta se você ficar botando a equação linear você não consegue resolver isso porque nesse análise dependendo do jeito que o grande pólen cai ele pode pegar a molécula de água mais daqui ou mais ali ele vai destacar mais lá é tanta variabilidade é tanta interação entre as partes que o linear não consegue diferenciar ele faz a sentença ele esquece o linear vamos pensar de maneira probabilista essa é a se o grande pólen cai aqui num espaço vamos chamar de espaço zero depois de x tempo ele vai ter uma probabilidade de estar num diâmetro ao redor desse espaço que obedece uma vez e aí a partir dessa espalhamento probabilístico ele consegue fazer uma predição extremamente maturada mas ele não vai falar aonde está o valor ele fala que a maior probabilidade do valor é estar nesse diâmetro de valor é um modo de pensar é um modo de resolver o assunto é um modo de enxergar uma natureza muito mais complexa do que esses problemas ali é um modo de enxergar o paciente crítico como um paciente com sistemas complexos de dinâmico e instável o equilíbrio dinâmico estável no físico é definido como um equilíbrio dinâmico e que complexo porque tem interação das partes de uma situação que está longe do equilíbrio o que acaba acontecendo é que bem próximo do equilíbrio você tem bastante variabilidade longe do equilíbrio você vai perdendo variabilidade depois você faz o que? você pega um paciente físico pessoa índia um corredor o cara está sentado se pinoa com frequência de 50 aí ele vai lá e dá um tiro e a frequência dele vai de 50 para 120 160 minutos depois você cai para 100 depois você cai para 50 e não uma gigantesca variabilidade você tem aquele paciente que não tem chocados chapados em 110 de frequência sem variabilidade você consegue predizer que o sistema está mais instável porque ele quer de variabilidade isto na minha visão junta totalmente com isso que é a alofase vocês vão compensar desculpar a discussão relacionada com o que você quiser ao obstágio aqui porque um sistema um equilíbrio um sistema complexo e equilíbrio não é substituído a um estresse biológico ele vai ter que reagir àquilo mas a homerobstase ela explica a pessoa sempre fora da reação de estresse diante de uma reação de estresse e aqui não estou falando de estresse psíquico estou falando de estresse biológico o que acaba acontecendo é que o sistema vai tentar se adaptar só que se esse estresse for persistente ele vai encontrar uma outra resposta uma outra taxa de equilíbrio que não é igual a a que ele está dizendo alguns já viram uma coisa assim paciente com demência avançada qual o benefício de você ele não está comendo direito vamos cuidar e é literal não está comendo caloria é fácil não está comendo é só com caloria é uma coisa mais básica do que isso a gente sabe a cópia não existe ele tem esse benefício para isso você não melhora nenhum tipo de desfecho pelo contrário tem uma ciência que eu quero dar a outros por exemplo tem uma ciência ambiental por exemplo por que que não periódico porque uma pessoa com uma demência avançada ela não se comporta igual uma pessoa sem uma demência e o que livre dessa pessoa que livre o biológico dessa pessoa é uma amostase ele está sob uma condição de um estresse daquela doença por muitos anos e aí ele chega numa condição que ele encontrou o equilíbrio dele que é mais instável do que uma pessoa saudável mas é um equilíbrio e aí a gente tem que simplesmente botar ele aqui e o resultado é uma coisa que foi um dos meus motivos que me tirou para fazer o que da paliativa é de cansar de ver paciente frágil você vai tentar consertar você quebra se o paciente frágil você quebra quando você está com a cabeça e às vezes o melhor do paciente muito frágil não é ser mais evelhecido é ser mais ligado você lê nessa cabeça você despeou você está em pouco você foi aí com qual o sintoma vamos ganhar com a família vamos ter como objetivo que o principal não machucar quando você está com a trono e aí você vai ver algumas surpresas pacientes que depois de dois dias de hipotensão voltam a urinar acordam adiante veja não é um jovem saudável aqui no mundo mas é uma pessoa que está sob uma espécie crônico biológico com várias outras formularidades e que isso tudo vem por trás a ideia do meu sermócio se não se for tanto a gente falar eu acho que conseguir enxergar essas coisas na minha opinião é uma base importante para todo o resto segundo olhando não só a doença mas olhando também o paciente como um todo tem uma relação humana ela foi a relação humana predominante de conflitações em todas as sociedades humanas até muito pouco tempo é a ação subito soberana quem percebeu isso é esse cara chamado Alberto Bob esse cara ele é o equivalente muito direito ao que é a nossa bioquímica quando estava no primeiro ano não sei o que você mas eu quase morria na sala de bioquímica o esse cara esse cara que envasa os negócios de estudo no primeiro ano de direitos é uma teoria geral do direito e ele é um cara bastante importante e ele recebeu que as relações humanas de toda a nossa história foram baseadas nesse modelo você tem um soberano que manda e os súditos que oferecem isso só começou a mudar 1500 mais ou menos na mesma época em relação científica quando algumas pessoas começaram a falar assim senhor soberano sabe talvez quem sabe eu acho que em quem eu a minha própria fé eu acho que cabe a mim escolher e não ao senhor sabe o que o soberano falou a sua fé que manda sou eu quando essas pessoas começaram a falar isso elas começaram a questionar esse poder do soberano sobre o seu próprio apoio esse direito que hoje considera tão básico de poder expressar sua própria fé e não ter que seguir a fé do seu soberano foi o começo uma criação de direitos e que colocou o cheque nesse poder e não uma construção de um outro modelo que é um modelo de Estado de Cidadão onde não tem ninguém que está acima do Estado tem ninguém que está acima da lei todos tem direitos todos tem direitos esta percepção motivou a declaração universal dos direitos humanos em que ela tenta garantir um mínimo de direitos para todos os humanos que todos nascem livres e iguais em dignidade porque isso não era um processo algumas pessoas simplesmente não tinham direito a ter dignidade elas não eram consideradas humanas ou elas eram menos humanas do que outras e o que eu acho fenomenal da ideia do óbvio é essa ideia resumida aqui os direitos do homem por mais fundamentais que sejam são direitos históricos ou seja nascidos em certas circunstâncias realizados por lutas e defesa de novas liberdades contra os velhos poderes e nascidos de modo gradual não todos de uma vez e nem de uma vez por todos o porquê que eu estou querendo bater essa ideia que eu fico com vocês porque quando a gente vai falar de saúde você vai ver o mesmo paralelo você pega hipócrates hipócrates fala o médico é quem comanda e decide o paciente é aquele que se coloca nas mãos do seu médico e obedece aos seus comandos é o subito soberano na nossa língua chamada paternalismo nossa língua é esse paternalismo ele não é mal não é mal intencional ele é completamente bem intencional ele entende que poxa os pacientes não sabem o que é bom para eles e os médicos sabem então vamos levar esses pacientes que a gente leva uma criança pela mão porque a gente vai buscar o bem para essas pessoas e não o mal é a visão do soberano o soberano é benevolência mas ainda a visão do soberano e a gente está discutindo hoje o anual ser aquele a gente pensa ah não essa coisa de autonomia essa coisa no Brasil é muito difícil isso aqui é coisa lá de fora Estados Unidos 1847 a obediência do paciente para o seu médico é a violência de prontas e pristas o paciente não vai permitir que as suas opiniões influenciem a atenção do seu médico Estados Unidos o paciente falar era incético porque porque a ideia é de todos os direitos são novas liberdades contra as leis de poderes que elas não vão se sentir de modo gradual elas não acontecem de uma vez por todas e nesse de uma vez por todas o que a gente pode entender é que assim não é primeiro que chegou tarde no nosso país segundo depois que chegou tarde no nosso país mesmo no nosso país você vai ver que aqui dentro desse nos ocorre em algum em um andar isto é entendido de uma maneira diferente do que o outro às vezes no mesmo andar é um corredor nos dois estrelos e um corredor o fato é que essa ideia de autonomia essa desconstrução do modelo subsoberano dentro da medicina ela só começou a se dar anos atrás numa história de 2400 foi há 50 anos atrás que as pessoas começaram a falar o equivalente das guerras religiosas de lá atrás falando aí por exemplo olha eu tenho direito de fazer sexo com quem não quiser independente de casal não eu não sou estudante eu sou da classe que tem que ter uma pele negra só porque eu sou mulher eu não sou eu também tenho direito de votar esses novos direitos os novos direitos as novas liberdades contra velhos poderes elas também aconteciam na presidência e elas para variar se influenciaram isso foram essas três mulheres que viraram os caras com câncer de idioma tiveram educação de uma tectomia radical elas viraram e falaram assim eu não quero no meu corpo não ela era de 70 nos Estados Unidos foi só aqui que pela primeira vez pacientes foram respaldadas por um sistema jurídico falando que sim é seu direito quando a pessoa está falando que o sistema jurídico está reconhecendo isso ele está desmontando que existe o soberano existe dois cidadãos cada um que seu direito com a sua responsabilidade mas o que eu quero enfatizar aqui que isso tem 50 anos no lugar onde começou aqui na periferia do mundo ainda está chegando tem lugares que não chegou e a ideia da autonomia como um princípio ético só apareceu na década de 50 e relembrando que a autonomia dentro do dióxido da principalista aqui não é a única e eu tenho até dúvida se é a melhor mas deixando que a gente é a mais conhecida a autonomia ela não é o princípio mais importante a ideia é que o que você quer isso que deixa o título ela coloca aqui os quatro princípios eles usam o nome como um pouco uma prima face a prima face é que os quatro princípios eles são a princípio tão importantes um quanto o outro e você vai ter que olhar naquele caso qual deve prevalecer mas autonomia não é o princípio mais importante autonomia e beneficência e não-maleficência e esse motivo elas constituem um grupo de princípios e você tem que entender qual que vai prevalecer naquele caso e o que eu acho aí saindo da história e indo pra reflexão é que na década de 70 essa discussão da autonomia ela começou na década de 70 ela ganhou muita força na década de 80 e eu acho que a epidemia da AIDS ela foi bastante importante assim foi uma tragédia não tem gente não tem gente mas ao mesmo tempo foi um momento em que se entender que aquelas pessoas que eles se autodeterminarem e respeitar a vontade delas foi um momento em que essa autonomia independente prevaleceu o que eu acho que a gente está vivendo agora e aí é uma reflexão vocês tirem as suas preocupações é que eu acho que o que essa pandemia nos mostra é que é mais do que aquela autonomia não é dependência que tinha na AIDS não é a independência que se buscou na década de 80 mas ela está escarrando na nossa cara a mentalidade não é dependência não consegue controlar uma pandemia se por exemplo só as pessoas ricas forem vacinadas você não consegue controlar uma pandemia se você não tiver um bom acesso à vacina no mundo inteiro porque é uma questão de tempo e um lugar na minha pandemia não está acontecendo mas ela parece uma outra variante essa interdependência entre pessoas entre países na minha visão ela está escarrada nessa nessa pandemia que a gente está vivendo e eu acho que ela eu faço um paralelo para a discussão da autonomia aquela autonomia completamente independente solitária e às vezes até quase um pouco sumerista se entendia na década de 80 onde o médico virava para o paciente e falava assim ó não temos um cardápio hoje vamos primeiro ou nem não em promoção você vai aquela autonomia de paciente escolhe e o médico simplesmente se responsabiliza tem se mostrado cada vez mais malédico eu acho que a autonomia que cada vez mais aparece quando necessária aquecina o paciente tem os seus valores mas que sim o profissional de saúde também tem a sua técnica e a gente precisa praticar a boa técnica não é porque a pessoa quer um negócio que eu tenho que fazer contra tudo aquilo que a ciência nos mostra ah eu quero eu quero cloroquina eu quero é que mude a mãe não é uma questão de querer um limite é técnico mas ao mesmo tempo não é não sou eu o soberano que vou mandar e aqui a minha conclusão nessa parte nessa interdependência se necessário se conseguir construir algum consenso entre as coisas algum equilíbrio eu acho que a busca dessa autonomia é justamente a busca dessa construção de consenso eu encho os pacoróis de todo mundo que passa lá no CI buscando isso buscando o consenso possível que dá pra construir ali com aquele paciente e com a nossa equilíbrio e é justamente entendendo que o paciente tem direitos mas que não tem o paciente tem responsabilidades e também tem o paciente tem que encontrar um primeiro tempo já adiantando nessa busca de consenso eu acho que é fundamental na mesma visão que a gente saiu e no lugar você não está estudando o médico onde você tinha aquele médico que ia com a sua maletinha e naquela maletinha ele tinha tudo ele tinha o laboratório dele ele tinha a farmácia dele ele tinha os exames tinha os exames complementares que ele poderia fazer era tudo ele ia lá ia na casa do paciente e ele era tudo essa pessoa não existe é impossível um médico trabalhar sozinho e é completamente impossível um médico trabalhar sozinho no mundo se você gosta de trabalhar sozinho a moçada é possível dizer que você foi a especialidade errada TI não gosta para isso eu acho que é fundamental a gente conseguir entender que para você conseguir fazer um cuidado sentado na pessoa você tem que olhar para os lados e olhar para os lados é um grande movimento porque do mesmo jeito que eu falei que hipótese falava que o médico manda que o paciente obedece estava implícito que o médico manda e o primeiro obedece cara essa é uma violência não só que é uma violência mas isso não atinge o seu objetivo você pode ir pelo lado ético você pode ir pelo lado pragmático e os dois ao lado já voltam para a mesma direção se você quer atingir o seu melhor objetivo e respeitar as pessoas só tem um caminho tem que respeitar as pessoas que trabalham dentro com você enfermeiro o técnico pessoal da limpeza os outros médicos eles até hoje eu não perco a oportunidade de fazer tudo porque quando você consegue enxergar que independente da função independente do conhecimento tem uma pessoa ali que tem algum conhecimento que tem um comprometimento que é o mesmo na mesma direção que o seu você precisa aprender a trabalhar trabalhar em equipe não é fácil tem uma as pessoas ficam assim não é trabalhar em equipe eu vou tomar as mãos eu sei eu venho a melhor amigo não tem nada disso cara o objetivo é super difícil mas é super importante a gente desenvolver competência para isso não é bom senso bom senso não vai não passa do seu nem no plantão é método é capacitação e aí vocês vão ter bastante visão na mesma toada você vai construindo consensos cada vez maiores com o seu paciente com a família dele com a gente que está com a gente que dá UTI e com as outras equipes eu acho que tem uma visão antiga e às vezes ainda forte que é a UTI versus os outros ai meu Deus venha equipe não sei quem não funciona se a gente começar a entrar em conflito com os outros a gente vai em última análise prejudicar o melhor cuidado com o paciente mas ali também não é se comportar como súdito da especialidade uma coisa que me tira do sério é uma dicotomia que eu vejo nas minhas manhãs e nas minhas partes nas minhas manhãs eu vejo algumas interconsultores alguns médicos comportando como verdadeiros tiranos a dinheira mas eu souberano é um tirano é um tirano que ele vem e caga na cabeça de todo mundo a começar pelo paciente passando pela equipe da UTI passando pela sua própria equipe é não vai fazer assim não afaneçados ok aí eu vou atrás eu vejo a mesma pessoa que não tirando na bacia e pegar um bundão no suco e eu acho que é o mesmo fenômeno é porque são pessoas que enxergam a relação com outras pessoas no modo soberano subido quando você enxerga em relação ao mundo que tem o contexto não é um soberano subido não é que agora eu sou subido e depois sou soberano não é um soberano cada um tem o seu conhecimento que é dentro do seu objetivo comum é uma facilidade é uma enorme facilidade da nossa discussão tem algumas outras áreas de conhecimento que tem uma baixa de uma discussão qual é o objetivo comum tem discussões em conselho de empresa que é uma baixa de uma discussão o objetivo comum é o lucro e a qualidade algumas empresas são legítimas essa discussão na nossa posição isso nunca é legítimo a nossa discussão é fácil é muito como está dado o objetivo é paciente de discussão é muito mais fácil negociar você ter um objetivo comum em nome do que é melhor para o paciente e aí em nome do que é melhor para o paciente a gente pode aprender a trazer as outras equidades intermediar conflitos não estou falando que é fácil não estou falando que é agradável mas é necessário por mais difícil que seja a equipe eu acho que é mais necessário a gente ter grande habilidade para isso e aí essa habilidade você tem que ir reto ir reto no fórum certo eu acho isso que as partes da vida eu falo para todo mundo que passa lá eu entendo que um diarista da UTI ele é em última análise um ser político ele é um ser que sim ele vai olhar para o paciente ele tem que saber muito sobre doença ele tem que saber muito sobre paciente ele tem que saber sobre todo mundo tentar alinhar os interesses de todos e não lhe interesse seja os interconsultores seja a própria equipe da UTI seja a família seja o paciente que faz parte de você conseguir liderar para isso e liderança pode resumir liderança com duas grandes atividades é só isso bem simples bem fácil a verdade número um é conseguir ter um vídeo todo mundo tem que ter um vídeo claro e comum essa é uma parte importantíssima da liderança não é fácil encontrar o objetivo muito menos um vídeo comum mas se você encontrou um objetivo preciso mensurável tenha comum a todos você começa a desenvolver liderança agora essa é uma das partes a outra parte da liderança é você conseguir um objetivo comum e manter o grupo coelhente e aí você vai ler que às vezes as duas coisas são cinco às vezes o objetivo está aqui mas as pessoas entendem de melhor caminho para esse objetivo uma por aqui outra por aqui e aí é a sua função conseguir manter um vídeo coelhente às vezes o foco da liderança é na coesão às vezes é na construção do objetivo comum para mim isso é fazer o tempo eu tenho que estar fazendo isso eu tenho que estar discutindo essas coisas tentando trazer a visão de todo mundo tentando cumprir um vídeo comum tentando manter um grupo coelhente e assim isso faz parte da nossa função faz parte da nossa percepção eu acho que na sala eu tenho que assistir qualquer área mas não tem isso que a patência de uma percepção de crítico isso fica adorando o sistema de saúde rapidamente já para finalizar não vou entrar em muitos detalhes mas ele está numa transição o sistema de saúde foi sempre pago oculto procedimento então você reembolsa fez a trato paga trato fez o seu telá pago no seu telá e por aí vai esse sistema de saúde é um raiz que remunera a doença e o fato desse sistema de saúde remunerar a doença ele está na verdade no nosso sistema de doença isso foi uma percepção mundial você vai em qualquer funcionamento gestor isso aqui é lugar comum e a meta tem que estar muito longe ninguém nem sabe como é possível chegar nisso para você pagar por valor então quanto maior valor de saúde não de doença melhor a remuneração não é não é assim é uma transição tem vários caminhos então sei lá tem uma coisa intermediária que é o pagamento por pacotes é pagamento por pacotes sem os seus problemas enfim mas a gente está o sistema inteiro está vivendo mais isso seja o público seja o privado e a gente está no meio dessa transição a transição é sempre turbulenta mas eu acho que a transição está pactuada aqui por todas as tomadoras de decisão mais ainda não coloquei aqui eu ia colocar mas com um risco a isso então o público de interesse e aí você pode entender o público de interesse de todas as partes existe o público de interesse dentro do seu farmacêutico tem um mundo sobre isso muito fascinante sobre isso tem uma análise sobre isso então sabe aquela tarjetinha quando eu quando eu era aluno da liga da UTI nessa sala aqui também a gente ganhava o dental cara eu leio até hoje eu tenho guardado até hoje o dental da liga tem um da liga não se pular de um lado um símbolo da liga do outro lado Tiena um símbolo da liga de um símbolo da liga de um símbolo da liga de um símbolo da liga a caneta a prefeitura tudo isso é supervejantor isso é um conflito de interesse e não é um conflito de interesse eles são é um conflito bem complicado tem uns estudos mostrando inclusive sabe aquela aqueles disclosures tem ah eu tenho conflito de interesse não isso não você pode até piorar a a a a a porque enfim eu não quero entrar muito nesse assunto que eu gosto e eu falo eu tenho isso que falar de nós mas as pessoas mudam o que elas pensam com essas coisas não não só as pessoas estão escutando quem está falando é então assim é um vai fazer uma questão sem contar os conflitos de interesse do próprio sistema então sei lá estou num lugar onde as pessoas são melhores remuneradas ou tem mais benefícios porque depende de matrimed ou estão num lugar que tem mais melhor remuneração melhor que essa de subir na carreira porque economiza em matrimed tudo isso é como que ele fez e tudo isso de uma certa forma está em jogo e pra mim parece aquelas pláticas tectônicas às vezes a gente é só um partido de papel de um trono de movimento de capital que não está lá embaixo mas aí se a gente não tiver eu sou que às vezes está vindo de tsunami de lá talvez a gente não tenha que sobreviver um tsunami mas se eu tiver sobreviver de tsunami eu acho que está de frente ali e lá então ter essas dimensões eu acho que isso a reflexão nos ajuda a gente ser incrédio a essas manipulações que é facinho é facinho ficaria confortável bom falou um monte deve ter causado alguns incômodos espero mas está bom e aí então você vai sair daqui deprimido e lá pra ele ponto por lá aí eu vou o que? está muito cheio está muito cheio não dá ó aí eu vou finalizar essas tradições com tradições pessoais de novo eu coloco a divertência filtra eu vou apresentar coisas que funcionaram pra mim não sei se funcionam pra outra pessoa não sei se vão funcionar pra você filtra o que eu faço pra lidar lidar com todas essas coisas que às vezes parecem que são muito maiores do que eu vou conseguir lidar mas a primeira coisa uma computação aprender medicina bom eu formado 21 anos eu por um período da minha vida eu achei que uma hora eu ia aprender o suficiente e ia parar de doer cara não chegou você vai lá você faz uma coisa dói mas ao mesmo tempo quando a gente consegue transformar dor sofrimento em alguma coisa isso é um grande motor eu acho que constatar que dói dói pra todo mundo mesmo e acho que às vezes você está sentindo essa dor porque você ainda tem um sentimento moral quando o paciente talvez seja um pouco sim é porque dói mesmo então como tem que fazer essa dor em alguma coisa não posso fazer já que eu fiz com isso o que eu posso fazer de não acontecer de novo alguma coisa não ajuda uma coisa que ajuda muito é ser fazer um esforço consciente pra manter a sua postura aberta e curiosa isso não é fácil talvez agora com vocês como a E3 talvez seja fácil mas eu vou falar pra vocês uma hora vocês vão ficar abertos e aí aquilo que vocês estão aprendendo aqui hoje vocês estão super confortáveis de fazerem de repente vai aparecer uma pessoa que fala assim nossa, sério que você vai fazer assim mesmo? vai passar mesmo então por isso não pode 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 e é muito fácil você ficar no seu lugar de conforto e falar você não sabe do que eu estou falando eu tenho muito mais outras experiências do que elas esse lugar é fácil esse lugar não é no lugar nenhum ao invés de fazer assim você continuar a manter uma postura aberta e curiosa você vai dizer como é que você vai fazer? como é que você sugera? é uma ultrassom? você segue de claro isso aí não tem esse curioso não tem esse aberto nesse aspecto você não tem uma pessoa que pode tirar você por essa da vida sentada com você tem uma parte uma parte de conhecimento sobre isso acho que uma das maiores coisas que eu vou fazer nessa cabeça que eu vou fazer foi isso com aquela pessoa sentada com você isso vai ser necessário porque você pode aprender agora que as pessoas não vão usar a diferença algumas coisas sim mas eu acho que é muito mais o formato da cabeça do que o conteúdo eu acho que ligando com aquela primeira ideia eu não achei uma postura dentro do eu porque essa postura dentro do eu é uma coisa para ser trabalhada e é muito fácil dentro do eu você ficar lá se chifroteando eu sou o pior médico do mundo o Marcelo não teria feito isso isso vai passar na sua cabeça eu tenho certeza mas eu acho que coisa que vai nesse lugar uma coisa que para mim ajuda muito é uma frase que eu também estou bastante com muitos animais que faço lá com a gente eu falo assim meu seria gentil com você mesmo e volta para o centro então se errou admite o erro pede desculpas e vamos logo como que eu posso melhorar o que pode fazer para que isso não aconteça não e desculpas é fundamental para admitir o erro é fundamental e manter essa postura então eu posso fazer que não vou conseguir transforma a eu em aprendizado mas isso exige em primeiro lugar uma postura porque é muito mais fácil falar não, não errei é porque também você viu olha o que eles tinham feito antes é muito mais fácil mas isso é muito improdutivo e em última análise isso vai deixando a gente mais pesado mais amargurado mais rancoroso e ninguém aprende assim e por fim escolha as suas perguntas cara, só aqui numa reflexão introdutória eu apresentei um monte de coisas você não vai conseguir mudar tudo e de verdade você não vai mudar se você conseguir mudar alguma coisinha você já tem uma grande contribuição para a humanidade então está demais não dá para mudar o que você vai conseguir mudar o que você vai o que você vai melhorar na vida desse paciente aqui agora você tem 500 equipes não sei o que lá todo mundo você não fez o que dá para fazer escolha as suas vidas quem você escolheu e é ver o fim e tem tem outras que você não trabalha a pouco não espero que depois eu tenha uma outra pessoa que nesse caso a minha inspiração a vocês e depois alguém que vai mudar outras coisas que eu não dei conta eu não consegui e é assim que foi antes de eu chegar e é assim que é sempre esse site e é isso é isso eu mudei um pouco aberto aí eu mudei um pouco uma dúvida em relação ao erro eu acho que uma coisa que a gente às vezes tem relação a gente tem que de fato assumir que a gente erra entender o erro e aí uma coisa que eu jogo ser importante é o alto perdão em relação ao erro por outro lado dependendo de como a gente encara isso banaliza o erro então esse equilíbrio de perdoar-se a ponto de não banalizar o erro o que que ele pode fazer para tentar chegar a esse nível e identificar isso? nossa, que ótimo minha resposta eu não sei eu acho que eu acho que algumas coisas que eu penso nessa situação essa questão de banalizar o erro uma das coisas que mais banaliza o erro é é uma coisa chamada autoconvoacência e é justamente derivado em não percebi o erro então isso é muito estudado por exemplo em previsões uma do cânico por caramba um dos dias por isso né coisas que existem são um chamado excesso de confiança então sei lá isso pode ser mencionado o dia que eles usam é eles viram e falam assim qual é no lugar mais largo qual é a largura do rio do rio do rio do rio e falam assim mais ou menos quanto que você acha um pouco você pode ter errado ou não e aí o cara vira e fala assim não eu acho que é um quilômetro no máximo um quilômetro e cem não é assim é um excesso de confiança você tem uma margem muito estreita dentro da sua perdição uma das coisas que perpetua esse viés é um compromisso manual de comproacência e aí vai lá e aí depois alguém vira e fala eu não sei quanto é que é o quilômetro não é o quilômetro a ninguém ele fala não não são cinco quilômetros aí a pessoa olha o comproacência e fala assim não você é porque sabe eu falei um porque eu estava meio indusivo porque eu tinha visto que o rio chororó tinha um quilômetro a gente se sinto com a gente se conta e a gente não admite o erro agora assim admitir o erro eu acho que é uma coisa que é muito horrorosa ela é muito desconfortável ela se expõe agora ao mesmo tempo ela é necessária como se pode ter organizado com aquilo o que eu acho que simplesmente da gente admitir a não ser que você seja realmente um psicopata que não se importa com o sentimento moral o olhar dos outros você fala assim meu desculpa não errei cara olha vai desculpa mas você vai fondeu tantas vezes uma hora você vai estar invernal a não ser que você não tenha esse sentimento moral da vergonha e também vergonha maravilhoso nos sentimentos morais e evolucionistas mas eu acho que é tudo bom e a sua ideia essa é a consciência consciência moral só pra pensar junto com você você tá falando na verdade eu às vezes me incomodo um pouco com a palavra desculpa desculpar tirar a culpa muitas vezes quando eu vou falar com alguém que eu vou me desculpar eu não falo que eu tô me desculpando eu falo olha eu sinto muito e aí eu acho que traz um pouco dessa ideia de que o que a gente sente no erro mesmo se você conseguir pensar que todo erro pode trazer um danho no sentido de aprendizado que é preventivo traer os futuros pra outros pacientes você vai ter menos problema de errar nesse sentido acho que o perdão é como a culpa o perdão ele não é desculpar não é tirar a culpa é você poder ser gentil como você como o Dani falou poder se apolher e entender que você pode errar só não erra quem não faz a gente pode errar agora se a gente sente muito e consegue tirar um aprendizado disso que um pouco de culpa fica e aí o enfrentamento da culpa ou é autocunição ou é possibilidade de reparação se há reparação pra este paciente agora e você vai tentar reparar da melhor forma possível ou se pode ser uma reparação pra outros pacientes não sofrerem com o mesmo erro e nem você se você entender que isso é preventivo também pro seu sofrimento porque daí você não sofre mais com o mesmo erro aí você entende que admitir o erro é sempre um erro talvez não caia nesse problema que você falou de de repente ah tá bom é bom e beleza deixa pra lá chegar nesse ponto de converter uma aprendizagem tá procurando culpados e entender assim se acontece um erro ou algum evento diverso mas que tentando com aquela questão de liderança que agora do clipe mas que faz parte do líder entender que todo mundo contribuiu pra tudo começar de um papel de família então se acontece um evento diverso lá na auxílio olha você de noite na hora que eu não tava lá mas eu contribui ao longo do mundo eu tive meu pequeno futuro eu não fiz uma orientação clara eu contribui da boa maneira eu contribui eles começam a procurar como cada ano contribuiu ao invés de procurar quem não é o culpado esse fenômeno do culpado que a luz falou bem ele tem um outro que ele pode você encontra o culpado você desculpa tudo o resto é fácil se aquele eleger é um responsabilizado né se todo ele é o 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 Para fazer um comportamento incluente aqui na roda, estar dedicado pelo outro, para fazer Agora, como que essa prega é o ponto de interrogação para a linha, porque às vezes a identidade que a gente é avaliado, como que essa entrega que deve ser invisível, 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 ou seja, o que é a UTI? Podem ser avaliados? Ou se avalia a UTI nessa forma? Porque se você começar a avaliar só em utilização de liberdade, de infecção, quais são os parâmetros que você acha que hoje vai ser aplicado ao pagamento por valor e avaliação da terra intensiva da UTI? Não pergunto, difícil pergunta. Eu tenho dois propites em que a resposta não vai ficar assim. A equação final, não sei qual é, eu acho que essas variáveis vão lá. Um tem a ver com RG e tudo isso. Uma coisa é você ter, sei lá, sobre um de 11 vezes e fazer a avaliação da linha. A coisa é você comparar com todas as outras e você consegue avaliar a performance entre todas as outras. o RG é uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que isso é possível com a comparação do vídeo. Então, isso hoje você consegue melhorar a sua comparação com o vídeo. Aqui esse é um ponto, que você acaba avaliando um pouco melhor a performance. E o outro ponto é a estrada com o frame e o drone. Vamos ver isso aí mais. Algum momento. São os fechos que o paciente percebe como bom. E aí, nesse sentido, o paciente barra com a nuca. Então, o mais banal que existe é um negócio chamado NPS. Mas o NPS é mais banal, é mais fácil, o seu primeiro a ser começado. Não está muito longe de ser o ideal, está muito longe de ser o único. Tem variações muito a partir disso. Mas, se você tem um OTI em que... E aí você pode ter um derivado de training pro, que é a satisfação dos usuários profissionais. Isso pode ser desde os interconsultores, até as pessoas que trabalham lá. Na hora de experiência de colaborador. Eu acho que a forma, no final, ela deve incluir um pouco disso tudo. E aí, você vai acabar vendo um pouco... Porque eu acho que quando você coloca um índice desses como meta, a grande vantagem é que você modifica a percepção de valor e uso do tempo e tudo o que é envolvido ali. Se você tem... O que seria o NPS? Ele é ruim, tá? Mas ele é muito gratidinho. Mas que seja o NPS. Que você tenha o NPS como uma meta. O efeito disso, independente da variável... O efeito de você começar a coletar alguma variável relacionada à experiência, satisfação... É que todo mundo começa, por exemplo... Ah, não. É... Aquela família tá inserente. Deixa eu... Deixa eu falar com ela. Isso... Mesmo aquela pessoa que não se comove simplesmente pelo sofrimento do outro... Ele tem uma meta clara e compartilhada disso aí. Eu acho que deve ser meio por aí. A família não tá pronta. Bem pronta. Não vai ter um capítulo. É... E UTI... É... E tá ficando cada vez mais forte. Na... Quando... Ela é F1... F3... UTI... Umas grandes desfechos... É a sobrevivência em UTI. Depois virou a sobrevivência no hospital. Hoje... Você tá falando de... O ônibus de aeronáutica... A gente tá falando de experiência de familiar. Então... A gente tá me criando nesse... Alguma coisa diferente. Mas eu sei... Eu sei... Você tem um assunto que... Você deve estudar a tecnologia... Você conhece um pouco do assunto. Você pensa sobre isso. Eu acho que é... Muito complexo, né? Avaliação... Avaliação... Avaliação da tecnologia... Assim... Pra mim tem que... Avaliar... Na... Na... Despecha e sigla... De um hospital... Principalmente... Pra gente ter... Na universidade... Alguém, talvez seja... Avaliação da... Segunda... Se determinar... Se não... Que não se consegue... É... Talvez... Pagar o valor... Põe entrega... Aos profissionais... Porque... É... Determinada... A... Determinada forma de avaliar... A UTI... Ou avaliar os profissionais... Que é convencida... a gente pode iniciar diretamente em polícia, da lei da tomada de decisão. Então, essa questão, por exemplo, é o que a gente vive no dia-a-dia assim, ah, eu vou organizar aqui a família, a diretriz da instituição privada, e quer conversar, às vezes não tem desvarecimento, no caso, ou eu vou organizar, às vezes, tomar a decisão de um paciente grave, que está em estado. A gente sabe o que é atualidade no dia-a-dia, mas a forma de ser avaliado e de avaliar é muito complexa. Então, a gente tem desafiador, assim. Tampouco que eu tenho desvarecimento, assim. Eu acho que, não sei, é um dos objetivos que eu estava falando nessa aula, é mostrar para vocês que essas questões, nenhuma delas são fechadas. são fechadas em construção. Então, normalmente, vocês vão ser pessoas que vão colocar alguns tigioninhos nessa construção ali. E, com certeza, o que ele falou, tem um site que se chama Raicelistete. É um site que nasceu a 10 lojas da praia de experiências de pacientes aviares que passaram por três três anos. Então, o site que se chama Raicelistete. Esse site que se chama Raicelistete e o Raicelistete que passou a fazer, é ter tudo médicos, caráter médico e outros médicos, e ele foi encontrando a medicina intensiva de sete hospitais, e tem frequências que foram transmitidas. Então, a origem foi fora, foi os pacientes e, principalmente, com estresse, com a sua casa. E, faz sete anos, faz o mesmo tempo, o que ele faz, baseado na experiência de familiares, de pessoas passarem um encontro de versão, de conteúdo de fora, da dentro. É um dos sites mais legais do Brasil. É uma coisa que eu vejo, que eu sempre fiz. É depoimento de pessoas, muita coisa. É, assim, aulas bem legais de computador, de ciência, de imortes da criança, da cabeça do Brasil, da pessoa com legado, do morrozinho, da em casa. É bem legal para eles, de dizer não, não é assim. É bem legal para eles. I see you, Stets. I see you, Stets, concordo. É um sério britânico, é bem legal. De lá, tem um simples trato das coisas, de bons conteúdos, de um símbolo, de um símbolo britânico lá dentro. E acho que a preocupação com o fato pontual é válida, porque você que está no dia-a-dia, na hora, no plantão caótico, geralmente o plantão é caótico, mas aquele caótico que está com o resto da vida, o plantão caótico. Eu vou priorizar, ah, legal, tem paciente ali que você não atender, vai morrer, mas se tem paciente ali que está morrendo, e que se eu não atender o filho, o pai, a mãe, vai carregar a culpa por o resto da vida. São carros, são carros brancos que, raramente, eu falo no mundo, eu falo no mundo, eu falo no da informação, podemos fazer o outro lado, eu acho que é legal, mas não é certo. Então, o meu crescimento é melhor. Caso fosse um momento, caso que vai ser possível da nossa realidade, fosse de dia, tem cinco assistentes, vinte e dois residentes, três da manhã, estou eu sozinho, tenho bem um vermelho, um técnico com 14 pacientes, um terapeuta com 14 unidades, o que eu faço? Tem que escolher. Tem que escolher... Desculpa, você vai dar o melhor? Ah, dá para julgar que é, né... Ah, isso foi, daí que você meteu aqui, a gente sabe como é, né, não vai conseguir mudar pode ir falar o que eu sou o que eu tenho isso é uma coisa que não tem resposta você olhar vai ter um lugar que vem a vontade você vê, os britânicos os australianos o pessoal do norte que vai ir dito o espaço que não tem a formação 30 a 40 anos a gente começou a fazer agora e ainda que o mundo dá para a gente não observar a gente vai caminhar muito mas acho que a gente tem que mirar como funciona e dá certo e isso tem só 40 anos eles já passaram por essa nossa tarde espero que a gente trabalhe 40 anos que a gente consiga pegar outra tarde o povo já mostrou a gente é eu praia eu sei que sim mas eu tenho eu falei o nosso assunto também que eu queria só comentar a autoridade de encontros que o governo falou acho que o suministro também vai a parte desse então o presidente de volta também tô de dia tem muita gente não se consegue abraçar essas questões mais fácil e também só para me controlar que eu acho que é uma forma de valor que acontece em relação a isso mas o próprio sistema de saúde explicando o seu comento do NHS que você tem lá para ver se tal terapia, tal medicamento vai ser controlado ou não acho que é algo que a gente está catinando ainda e agradecer pela aula e uma coisa que é importante muito durante a aula você falou assim de soberania como ser de sal eu acho que assim em que evolutivo isso do ser humano a gente está sempre nessa posição acaba que ao longo do tempo talvez mude a denominação mas eu acho que assim talvez uma antropia todo mundo soubesse o seu papel você não precisasse dança alguém você se dividia fazia compartilhava com as pessoas as coisas funcionariam melhor que agora eu acho que é algo meio tópico a minha pergunta na verdade é assim acho que esse papel de líder é muito importante mas às vezes eu vejo que assim a gente precisa dar espaço para um para alguma outra especialidade e às vezes eles têm essa própria dificuldade assim de assumir esse papel então a gente pode talvez facilitar essa eu acho que isso é algo dinâmico vai ter momentos que vai estar mais sentado de novo vai ter momentos que vai estar mais sentado ali no outro porque a gente consegue deixar os mais escuros e mais dinâmicos é uma pergunta é uma difícil pergunta do dia só queria juntar uma pergunta com a outra a questão de estrutura de comentários eu acho que juntando as outras coisas escolha as suas coisas e lembra que melhoria ela é incremental melhoria certo o melhor jeito se você conseguir mudança é melhoria incremental e contínua um pouquinho mais um pouquinho não é não é a hora de dar a hora de forçar muitos anos eles acontecem eles são necessários mas o que dá mais sensibilidade de mudança melhoria incremental como então uma das melhorias incrementais uma das primeiras é trabalhei aqui eu acho que não é jeito para fazer isso eu sou eu sou do direto e reto e aí tem uma questão que também tem a ver como você comentou eu acho que a utopia que você comentou a gente não está mexendo de que todo mundo quer saber o que fazer eu acho que a hierarquia ela é uma coisa inclusive biológica muito forte o que eu acho que é diferente são os modelos de exercício nesse evento porque você pode ter alguém que tenha um conhecimento maior naquele assunto então essa pessoa que tem um conhecimento maior naquele assunto ela vai ter que ter um papel hierárquico mas não pode ser igual mas isso por exemplo é uma hierarquia de conhecimento tem outras hierarquias mas simplesmente vai ter que poder eu já estava aqui antes antes de quando você não sabe mais do que eu mas eu estava antes de quando uma hierarquia poder poder todo poder agora essa hierarquia esses cargos diferentes com papéis diferentes incluindo e papel que alguém sabe mais tem que cobrar alguém que sabe menos eu acho que isso vai continuar o que eu acho que muda é o modo de cobrança e isso vale não só entre médicos mas entre toda equipe e uma coisa que eu acho que ajuda bastante é e aí você precisa ter o cargo para fazer algumas mudanças algumas mudanças e aí também eu vou falar outra coisa para vocês vocês vão entrar em alguns lugares e vão falar meu Deus o que é essa pergunta o que eu estou fazendo faz parte eu acho uma das coisas importantes nessa hora é você lembrar que a residência do medicina não só o modelo do médico do pessoal que você quer ser mas também do que você não quer ser da outra que você quer trabalhar e da outra que você não quer trabalhar isso é uma aprendizagem do que eu tenho agora quando você pega uma OTI que está em um caos quando a gente arrebentada quebrada você vai ter que pegar qual é a valeta fácil onde eu começo e geralmente se você tem uma posição de liderança você vai com o seu par da enfermagem com o seu par da física e com o outro plano com o seu pessoal para o seu espírito vamos reconstruir a paquete e o que é o que ensinou muito eu acho que bem todo mundo eu também fui massacrado agora uma coisa que nos momentos no começo das duas ondas eu assumi as duas ondas eu acho que tem uma situação muito adverso de estrutura de equipe alimentada de equipe de experimentos de equipe de experimentos de equipe de experimentos de equipe de experimentos o respeito eu falo isso pra todo mundo todo o meio de estagem vocês podem lá ou se vão se escutar falar isso a regra é zero tem quatro regras a regra é respeito a situação de desrespeito não é tolerada a punta não importa a patência não importa a circunstância o mínimo a partir disso você mostrou. E aí tem muitas mais coisas além disso, mas isso é tudo isso, sabe? E às vezes as pessoas, quando você tem uma relação surda com o soberano por muito tempo, quem é surda demora um tempo para conseguir se empoderar naquela história do preconceito. Martin Luther King falava isso. Quem sofre o preconceito, também tem preconceito. A pessoa conseguiu se empoderar. Sei lá, não é a questão do Martin Luther King, ela sentindo a questão tolerante. O fato de uma pessoa ser negra. O fato de um cara ser negro, às vezes a pessoa sofre esse preconceito, ele se coloca no inferior. Às vezes o enfermeiro se coloca no inferior. Então são dois movimentos. É um movimento de quem estava numa posição de privilégio descer do seu pedestal, e uma pessoa que estava numa situação de subir e falar. Lógico que não é tão simples assim. Por que essas pessoas não fazem isso? Porque tem violência. que tem tudo assim. Quando você coloca que a regra é zero, a respeito é o oposto da violência. E como é que você faz? Porque tem uma coisa sem falar isso. A coisa é a diferença na prática. Tem diferença na prática aí, quer ver? Pra dar um exemplo clássico. Então tá bom, então vamos jogar com uma equipe horizontal. Então, vamos falar no carfísio. Aí, o carfísio pensa uma coisa que a gente pensa. Nessas horas que eu faço isso. Porque quando é só levar o carro pra fora, a pessoa fala. Ah, então tá bom, tá bom. Eu vou dar tudo. Acabou. Acabou. A mensagem dessa vez passada é outra. Então, às vezes ceder. Porque, poxa, ela sabe mais do que eu necessitei. Ela que tava na bola, essa bola é dela. Cara, assim, acho que vocês estão de testemunhas. É muito prazeroso perceber que, às vezes, a gente tá muito rápido. A gente se rebeu. A gente se rebeu. A gente se rebeu. A gente se rebeu. Então, ter esse negócio... E também não é sair daqui e virar serviço de novo. Você constrói. É uma negociação. Pra mim, é um vídeo comum. Faz uma construção comum. Então, qual é a preocupação? A preocupação é, sei lá. Ah, não sei. Então, pegar um exemplo do dia a dia, lá, não sei. Entuma no YouTube, assim, que tá com a DC. Com a DC a data. Tem que rebaixar. Qual é isso? Porque ele vai via aérea. Ele vai rebaixar. Entuma, entuma. Alguém fala que entuma. Eu sei lá. E eu falo que não. Ou vice-versa. E agradeço a situação. Algumas avaliações que eu não imaginava. Qual é a preocupação? A preocupação é essa. Qual é a preocupação? A preocupação é essa. Qual é a preocupação? A preocupação é essa. Eu ou você. O melhor cenário é um ganha e outro perde. O cenário mais comum, os dois perdem e um perde mais do outro. Quando você sai dessa disputa de posições e entra num objetivo comum, numa busca de interesses, você constrói um caminho. E isso é a última análise técnica. Então, aplicar essas técnicas de negociação do dia a dia da UTI, eu acho que é o jeito de você sair desse mecanismo. Mas não ficar o caos e a confusão, cada um falando uma coisa. É a minha alma por esse corpo. Isso já é um enorme ganho, né? Se a gente for pensar, eu sou do tempo, a gente é do tempo, né? E eu, quando eu cheguei aqui, nem visita multiprofissional tinha. Tinha só visita médica. E, no máximo, depois a visita médica era assistida pelos multis. Você só podia observar, não podia falar nada. E aí, depois, ele foi entrando e a gente tem que aprender a ir se posicionando, saindo desse lugar, né? E, ao mesmo tempo que foi tendo, a gente teve equipes que as visitas aconteciam muito mais facilmente, né? Acho que com um papel mais facilitador. Eu lembro do Pedro, por exemplo, né? Sempre perguntando de posicionamento de todas as áreas e que submiou. O papel pedagógico com a gente mesmo, né? Nessa questão. E outras que continuavam ainda do mesmo jeito, né? Como você falou, a gente tem um mundo muito heterogêneo aqui dentro, né? Cada unidade ou cada enfermaria acaba sendo do jeito. Mas é um aprendizado constante e essa questão da utopia, assim, eu parei de ficar chateada com a utopia quando eu entendi que o sentido dela é pra ela fazer o caminhar. Não é pra eu alcançar, é pra fazer o andar em direção a ela, sabe? Isso é doido. Então, acho que só o fato de vocês estarem refletindo, de vocês fazerem essa pergunta, a gente já andou um milhão de anos do que há 20 anos, né? Quando a gente chegou aqui. E às vezes também, em algum momento, fazer esse tipo de inscrição foi... Sim, exato. Essa é a questão. Exato. A gente vai esperar do tempo. Você quer fazer uma pergunta? É, a gente vai entrar na pergunta muito sem assim. Mas, por tempo, a gente começou a pensar sobre afetos, né? As questões de conflitos. Então, as questões de vergonha e tudo mais. As questões de vergonha e tudo mais. É, que a medicina, por muito tempo, é uma organização relacionada a não se envolver no modo objetivo, né? As questões de afeto, uma palavra que eu acho difícil de falar de uma parte da gente pode, eu acho. E, por exemplo, é assim, as sugestões. A gente já vem sobre isso. Como a gente poderia pensar mais sobre isso? Como que eu posso melhorar minha capacidade de conflitos? Eu sou de 5 ou de 5 páginas. Eu sou de particularidade. Eu sou de particularidade. Eu sou de particularidade. E eu acho que as questões, elas se perdem. E a gente se perdem de um vídeo. E a gente fala um pouco sobre isso. É, muito legal. É... Olha lá. Vou tentar ser muito breve, porque esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Vou dar 3, rápidas, 5 questões de emprego. E... O que é que eu vou estudar? É... Você pode ver o papel disso, por exemplo, não as capacidades de fazer predições. É... Então, os bieses e os ruídos. Esse aqui eu fui... Acabei agora e estou alucinado com esse novo conceito de ruído. É... O... Numa capacidade de predição, assim, você pode ter os seus erros sistemáticos, por exemplo, como é muito super otimista. É... Então, é um erro sistemático. Mas você pode ter erros que são muito variáveis. Que é o ruído. É... É... Então, um... É o... É o... É o... É a alteração da média. E o outro, é o momento do desigual padrão. É... O ruído. É... É o ruído. É o ruído. É o ruído, é... Sei lá... É... 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 as pessoas que são médicos prescrevem mais opióides do paciente do consultório no fim do dia mais pensado mais fácil prescrever opióides, farmacológico e falar do cara que tem batalha de joelho a talitia de joelho falar toda a batalhinha o tratamento muscular toda a lei, a lá, a lá mas só acertar essa musculatura ruim ruim pelo tempo enfim, viés do ruído tanto num quanto no outro as nossas emoções são determinantes fundamentais porque máquina não faz máquina não faz isso máquina até pode fazer viés mas máquina não faz ruído agora, um dos grandes limites do ruído são as nossas emoções é o cansaço é a impaciência é o preconceito os sentidos emoções e sentimentos que a gente tem que influenciam ruídos, por exemplo e influenciam viéses também o fato é que um dos viéses são melhorados a predição é o preconceito da sua emoção esse é o papel Inclusive temos estudos, por exemplo, estudos da science, que são as pessoas que são mais suscetíveis a bieses, eu tenho a relação a bieses em quadramento. Então, por exemplo, uma coisa para você, você prefere ser quilôs cinquenta, prefere, resumindo, não é exatamente isso, mas só um quilôs cinquenta, você prefere ficar com vinte ou se prefere perder vinte? Uma coisa. Mas bieses de enquadramento é isso. A gente tem uma aversão à perda e as pessoas, em geral, preferem ficar com vinte do que perder vinte. E aí você vai mudando as apresentações e as pessoas sempre ficam na turma, eu quero ficar. Aversão à perda. E também o bieses de enquadramento. As pessoas mais sensíveis a bieses de enquadramento, o professor da Science, que ele faz isso na ressurreição final, são as pessoas que têm mesmo consciência das suas emoções. Então, assim, emoção é um dos grandes atendimentos que nós temos. Ser consciente das suas emoções é um dos grandes atendimentos que nós temos para minimizar o erro. Esse é o caminho. Cânimo. É o cara. É isso. Ele é o cânimo. Ele é o nosso. Tem um outro caminho que você pode ir que é tão fenomenal quanto que tem a ver com neurociência e evolução. Darwin. Darwin percebeu que as emoções não são só uma emoção. Ele percebeu que, por exemplo, a nossa expressão de emoção facial, de raiva, que as pessoas transem o senho e mostram os caminhos é igual a um humano, um carro, um cachorro, um cismo. Aí ele falou, peraí, tem alguma coisa estranha nessa história. Se ele juntar o tipo do tempo, a primeira obra-prima dele, ele falou origem das espécies, certo? Temos um origem comum e a enxergação de sobrevivência influencia na sobrevivência. Então, se tem alguma característica sobrevivência, ela deve ser emocionada. E ela prevalece. Bom, se é comum entre as espécies, deve ser que tenha uma sensação comum. Mas se persistiu, ele tem um papel de sobrevivência. Dar essa coisa. Quanto pode ser o papel da outra? Na sobrevivência e emoção. Aí temos o segundo obra-prima. Em três. A segunda obra-prima dele, que é a expressão das emoções do homem e dos animais. Ele percebeu que uma emoção, uma espécie que expressa a emoção e que reconhece a emoção do outro, tem maior chance de sobrevivência. A zebra que está lá na savoura. Estou lá, pastando, tranquilão. Aí eu vejo a outra zebra com medo. Se eu percebo que a outra zebra está com medo, tem uma descarga de energia, eu tenho uma chance de correr com a estuda. Então, expressar e perceber, expressão, tem uma sensibilidade. De lá pra cá, tem um mundo de neurociência. E aí o segundo autor que eu te digo, que é o Raimundo Antônio Damasco, em neurociência, ele escreve um capítulo sobre emoções do Candel, obra-prima. Se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse uma ideia de deserto, eu queria levar dois livros, Tendas dos Milagres e Candel, Tendas dos Exércitos. E eu acho que eu fico indefinido com esse ponto de vista. Candel, já está no livro da ciência, tem um capítulo sobre emoções, uma obra-prima do Damasco. E o resumo da obra, o que ele percebe? As emoções têm um papel de homeostase. Então, você perceber essas emoções, identificar as emoções com o outro, é fundamental não só para grupos cooperarem e sobreviver, mas para a nossa própria sobrevivência como que dizem. Então, isso é um outro caminho. O terceiro e último caminho, talvez seria o melhor para você começar no seu L3, você vai estar desesperado com a coisa da L3, é o que é muito mais direto, que é negociação. Tem um grupo da Harvard, chamado Harvard Negociation Projects, o projeto de negociação da Harvard. Eles começaram na década de 70, lá na Business School, e aí eles expandiram o projeto, foram expandindo, e criou sobre a diplomacia. Por exemplo, o genocídio de Goanda. O genocídio de Goanda, imagina, é um país que, de repente, expõe uma guerra civil, e vai um vizinho com um facão e mata a facada, a família do vizinho, começa a reconstruir um parecido. O genocídio de Goanda, na década de 90. Esse grupo da Harvard Negociation Projects, é o envolvido da reconstrução de muitos. E eles têm um monte de curso. Aqui não há uma vez em mim. Mas tem um livrinho, que é fenomenal, o melhor para todos eles, que é uma conversa difícil. Esse grupo, Harvard Negociation Projects. E o que você vai ver nessas, qualquer aula de redoxerção que você pode ter, é que emoção é um dos principais definimentos do seu certo redoxerção. Então, você ter consciência das suas emoções é a melhor ferramenta de emoção que você tem. E aí, essa é a primeira, que eu lembro. Então, seria assim, três sugestões. que é o importante exemplo. É o livro. É o livro. O livro. O livro. O livro. É o livro. O livro. O livro. Obrigada. 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 Obrigada pela paciência de vocês. Obrigada.